Olá pessoal, como vocês estão? Eu sou o Hades e estamos de volta para mais um vídeo. E eu tô sempre tentando acompanhar aí o universo das speedruns, velho. Sempre que tem coisa nova, alguma coisa interessante, eu trago aqui no canal ou simplesmente eu acompanho mesmo, ou vejo algum recorde novo que foi setado. Porém, algo muito estranho aconteceu nesses últimos dias, porque eu fui dar uma olhada lá no speedrun.com e ver os jogos ali, né? Porque sempre mudam os jogos que estão mais ativos em speedrun e que tem um público muito grande de jogadores por trás. E, entretanto, eu tava vendo ali que um jogo está quase em primeiro lugar já nos jogos mais competitivos de speedrun com players ativos. Cookinmama 2. Eu falei, mas que diabo que tá acontecendo aqui? Então eu descobri toda uma história por trás de Cookinmama e o porquê que tanta gente começou a fazer speedrun nesse jogo recentemente. O que é bizarro. Então, antes de começar o vídeo, se você puder deixar seu like, se inscrever no canal. Temos vídeos todos os dias aqui, se inscreve aí e me sigam nas redes sociais, o link está aí na descrição. E vamos falar desse speedrun no mínimo peculiar. No speedrun.com, esse jogo aí, ele está em quinto lugar com 213 players ativos. Passando jogos clássicos em speedrun, como o próprio Super Mario Odyssey e também Celeste, um jogo que ficou mega famoso por existirem em speedruns dele. O jogo está subindo numa crescência enorme, o que é algo extremamente bizarro. E, mano, procurando um pouco sobre esse jogo, eu descobri que um nicho que eu nunca imaginei que são nichos dos jogos de culinária e jogos de comida. Algo que eu, particularmente, eu nunca me adentrei. Eu não sei, sei lá, eu joguei Overcooked, conta. Então, esses jogos aí, eles têm até um público, mas Cookinmama era algo que eu nunca tinha nem ouvido falar, particularmente. Primeiro que ele é um jogo exclusivo do Nintendo DS, o que já torna ele um jogo um pouco menos conhecido, por ser apenas de uma plataforma. E ainda é um jogo de culinária. E segundo que, mano, procurando no YouTube, eu não achei sequer uma review em vídeo sobre esse jogo. Praticamente não existe informações sobre esse jogo. As informações que tem são pouquíssimas, com poucas linhas no Wikipedia, algo extremamente escasso. O que é absurdo, porque, de repente, isso estourou tanto. Pois é, mas como é que funciona Cookinmama? Como que é esse jogo? Cookinmama já é uma série de jogos que tinha até no Wii, e ele chegou ali no DS com Cookinmama 2. E, basicamente, é um jogo em que você tem que preparar pratos ali, junto com a mama, né? E, simplesmente, você prepara coisas fenomenais aqui. Olha que maravilhoso. Pois é, na verdade, ele é um jogo até extremamente complexo em alguns pontos, e longo. Se você for jogar fazendo ali vários dos pratos, ele pode durar aí seis horas em speedruns, tá? Então, é um jogo que pode parecer inocente? Pode. Talvez seja inocente? Talvez até seja, mas ele tem sua complexidade por trás. E, bem, você jogando o jogo, existem vários modos de jogos. Pelo menos, o principal aqui é o Cookin' with Mama. E você, simplesmente, vai preparar pratos. Só que o jogo, ele usa e abusa muito da mecânica do DS, que é o fato de você usar a caneta Styles ali no touch da segunda tela do console. Aí, os vários pratos são preparados dessa forma. E, tipo, tem uma variedade muito grande de pratos que você prepara. Você usa ali o style pra mexer comida, tá ligado? Ficar mexendo os pratinhos. Aí, você também tem ingredientes que você tem que ir adicionando ali da forma certa. Pegando pedaços de arroz e jogando dentro de aquelas comidas mais japonesas ali, que, às vezes, a gente nem conhece. Tacar arrui dentro do polvo, né? Tem uns bagulho doido. Você também pode pegar ali e ficar batendo na massa. Você tem que bater e preparar. E, dessa forma, dependendo da sua precisão, inclusive, você vai ganhando medalhas. E essas medalhas ali vão até o ouro, que é a medalha que você fez o bagulho bem perfeito mesmo. Você fez tudo certinho. E requer um pouquinho de precisão e skills pra isso. É a la jacã mesmo. Então, o jogo se consiste, basicamente, nisso. A mama vai te dando os ingredientezinhos lá, né? O jogo, dependendo da forma que você jogar, ele vai te ensinar como que você tem que fazer cada coisa. E você pode fazer isso de uma forma boa ou ruim, dependendo da sua precisão ali em selecionando objetos ou clicando nas coisas certas. Tá. É isso com o Kimama 2. Mas por que diabos tá tão famoso assim? Então. Acontece que tem um canal chamado Jaden Animations, em que ela faz várias animações ali contando um pouquinho sobre a vida dela ou alguns jogos ali que ela joga. Me lembra muito um canal brasileiro, o Dram Mask, inclusive, recomendo. Ela fez um vídeo, né? Uma animação falando que fez a speedrun de um jogo e conseguiu o recorde mundial. Esse vídeo já ultrapassou a marca de 7 milhões de visualizações. E no vídeo, ela conta a história dela sobre acompanhar speedruns e o fato dela não fazer speedruns, embora ela tenha vontade. Basicamente, eu na vida não faço speedruns, mas eu adoro acompanhar speedruns. Mas qualquer dia a gente vai setar um recorde aqui. E nesse vídeo, ela fala que ela tentou pensar em vários jogos pra fazer speedruns. Ela mostra até um pouquinho de Dark Souls, Pokémon e jogos como Mario. Que ela achou, tipo, meio difíceis até de se fazer e que ela não tem tanto tempo de dedicação pra conseguir fazer. Foi então que ela teve a ideia de um jogo que ela jogava no DS, que é, obviamente, o Cookimama 2. Onde ela começou a tentar fazer a speedrun de conseguir todas as medalhas de ouro. E como eu disse, medalhas de ouro, você tem que fazer as receitas certinhas ali pra conseguir. E bem, ela tentou fazer essa speedrun e ela, tipo, elogiou bastante a comunidade que ela gosta e tal de assistir. E conseguiu colocar esse recorde. Pra vocês terem noção como o jogo ali é desconhecido, ele nem existia no speedrun.com. Ele teve que ser cadastrado como um novo jogo e ela foi a primeira a setar o recorde desse game. Que foi 6 horas, um tempo bem longo. Como eu disse, o jogo pode ser um pouquinho longo, velho. Então, ela fez isso e ela conseguiu setar esse recorde. Com isso, o vídeo dela bombou de uma forma que a comunidade toda, tipo, gostou muito. Adorou isso aqui. E o jogo começou a se tornar mega popular por causa disso. E a comunidade abraçou esse jogo e começou todo mundo a fazer speedrun disso aqui. Mas não foi a speedrun que ela fez de tentar todas as moedas de ouro. Até porque ela é uma speedrun bem longa, né? 5, 6 horas de speedrun. Eles tiveram a ideia de fazer uma speedrun que simplesmente você tem que terminar de fazer a sua torta. Na verdade, você tem que queimar a torta de maçã. Esse é o objetivo da speedrun. Isso daí leva 2, 3, até 4 minutos pra fazer algo bem rapidinho. E que lançou milhares de pessoas nos mares em busca do One Piece, basicamente. Porque todo mundo começou a fazer isso aqui em busca do recorde mundial. E aí, mais de 100 pessoas estão colocando seu recorde. Inclusive a speedrun que você está vendo no fundo aí, sou eu fazendo. É, eu tentei fazer. Tipo, eu fiz duas vezes só pra ver como é que funciona mesmo. Eu não tô correndo atrás de recorde mundial nem nada. Tanto que eu tô lá embaixo. Eu fiz em 3 minutos e pouco. Eu devo estar no 90 e pouco. Eu ainda não apareci lá. Eu vou enviar ainda a speedrun. Então, eu fiz. E tipo, basicamente uma speedrun é muito simples. Mas ela pode ser difícil de masterizar. Porque, basicamente, você tem que fazer vários processos pra terminar a sua torta. Você tem que... O mais difícil pra mim é descascar a maçã. Porque o bagulho não é tão preciso assim. Pra ter ideia, tem gente fazendo até com aquelas mesas digitalizadoras. Pra quem não tem UDS. Porque pode ser um pouco mais preciso de se fazer. Mas é bem complexo, pelo menos eu achei. De descascar a bagaça da maçã, mano. É sério. Aí você descasca a maçã. Aí tem outras séries de procedimentos, mano. Que tu tem que fazer no jogo pra conseguir terminar. Seja você pegar e cortar os bagulhinhos certinho ali. Você tem que furar com garfo a torta pra abrir aqueles buraquinhos. Você tem que depois passar ali um pincelzinho. E colocar no forno. E no forno você tem que sempre setar a temperatura máxima. Que é simplesmente pro bagulho queimar mesmo. Aqui ninguém controla a temperatura não, meu amigo. O objetivo é queimar a torta. E aí você volta com a torta. Faz outras pinceladas. Uma série de passos que você tem que fazer dentro do jogo. E no final você taca lá no máximo ali no forno. Que a torta vai estar deliciosamente queimada. Pois é. Olha que maravilhoso. Eu levei isso aqui em mais de 3 minutos pra fazer. Mas o recorde mundial está em 2 minutos e 10 aí. A galera tá insana. E cara, como se não bastasse. Ainda tem mais gente fazendo. Porque eles estão dando uma recompensa aí até determinado dia. De 250 dólares pra quem ficar em primeiro lugar. Então os caras estão loucos mesmo. Os caras querem tentar deixar o jogo lá em primeiro lugar. Em players mais ativos de speedrun.com. Simplesmente o bagulho veio do nada. Tá ligado? Então, essa é em resumo a speedrun mais famosa. Embora tenha outras categorias. E provavelmente vão ter pessoas tentando outras categorias agora. A mais famosa é essa. De queimar a torta. Onde mais de 100 pessoas estão competindo aí. Diariamente. Então se você quiser fazer isso, cara. É só você baixar um emulador. Baixar um splitter. E baixar aí o jogo. E tentar fazer e setar o seu recorde lá. É um bagulho que qualquer um consegue fazer. Tudo bem que qualquer um não consegue pegar o top 10 talvez. Mas fazer você consegue. Eu fiz, mané. Eu tentei fazer isso aqui. Eu fiz pra gravar o vídeo. Eu fiz duas vezes. E na segunda foi a que eu gravei. Que eu já sabia mais ou menos o que tinha que fazer. Ainda assim eu joguei mal pra caramba. Então, essa é a speedrun de Kukimama. Maravilhoso. Incrível. E vai ficar em primeiro lugar no speedrun.com. Será? Vamos saber nos próximos capítulos. E guys, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela atenção de vocês. Se você gostou não se esqueça de deixar seu like. Se inscrever no canal. É nóis. Até o próximo vídeo. Beijo no popô. Tico por aqui. E fui... Tico por aqui.